Olá, como vai? Tudo bem? A nós é outra vez. E queria dar uma gostei aqui, muito bom gostei. Ora, hoje eu vou pintar, vou mexer com tinta e vou dar algumas dicas boas aqui. Ora, é tinta acrílica econômica, ou seja, das mais simplesinhas que tem. Segue aí que vale a pena. Ah, deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente que pensa que quando tem uma parede muito escura precisa de passar uma cor mais clara primeiro para depois passar a outra. Não é nada disso. Pode pintar sossegado da cor que tem a parede com a outra que vai cobrir a mesma coisa. Dependendo da qualidade da sua tinta, pode ser que se precise fazer três mãos de tinta. Mas, normalmente, uma já é suficiente. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é lixar. Eu passei gesso e sorriso na parede, vi uns remendos. Agora eu vou dar uma pequena lixada por cima para capar alguns pedacinhos que ficam meio ácido. E pronto. Depois a gente entra na pintura. Eu tenho uma lixadeira elétrica, é prêmio, prêmio, da Angel. Mas aqui está sem energia. Por isso eu tenho que passar a mão mesmo. Eu acho que existe lixadeira da Angel, a bateria. Como quebraria um galo aqui, hein? Olha, eu já senti só de lixar que tem uma parte oca aqui, ó. Essa parte vai dar defeito. Se acha esses pedacinhos loucos assim, a melhor coisa que tem é arrumar primeiro. Não passa tinta, não. Porque com certeza rapidinho vai estragar depois. É por isso que é bom, não. Porque você vai lixando, você vai sentindo. Você vai sentir onde a base está fofa. O lixo o melhor possível que der. Aonde tiver sujo também, excesso de mão que a pessoa passa na parede. Você dá uma lixada. Tudo isso ajuda a economizar a tinta. Aí, nesse lugar aí, foi onde passou o gesso em cima de um lugar que estava pintado. E pegou uma casquinha muito fina. Por isso você está precisando de rapar direitinho a parede. Para poder passar nova massa de gesso. Capricha da lixação. Isso aí faz economizar tinta. Mas se a sua parede for só para tirar a cor mesmo, trocar de cor ou dar uma limpeza leve. Nem precisa de lixar a casa, tá? Aqui eu estou lixando porque a parede estava muito acabada mesmo. Aí eu tive que cavucar a parede, fazer algum preenchimento com gesso. Por isso que eu estou dando uma lixada geral. Mas tem muitas casas que nem precisa de lixar. Basta passar a tinta. Depois da casa toda lixada, passa uma vassoura para tirar, às vezes, uma telha de aranha. O pó da lixa que fica na parede. Qualquer coisa que estiver sujando a parede. Se possível, pode até jogar uma água de leve para lavar a parede. Para poder facilitar. Eu estou lembrando aqui, um amigo meu, que chama Marcos Tavanzos, que sempre está aqui curtindo meus vídeos aqui, sempre deixando comentários, que me deu essas lixas aqui. Ele me deu um pacote de lixas. Obrigado, Marcos. Vamos conhecer esse vídeo. Você vai assistir, hein? Deixe um comentário aí. Forte abraço. Agora eu vou fazer um pouquinho de massa para poder tampar esses bulaquinhos aqui. Olha, aqui eu pego um pouco de água e polvido o gesso em cima até ficar uma camada seca. Eu aprendi com um amigo aqui da internet, que chama Genésio, Genésio Martins, irmão do Josias Martins. Josias também é um amigão, que está sempre aqui curtindo meus vídeos aqui. Olha, eu aprendi com eles que na hora que eu vou fazer a moldura, eu posso pegar essa massa assim que eu faço essa parte de deixar o gesso seco simples, então eu vou misturar e fazer a moldura. Eu vou tentar fazer a mesma coisa aqui para passar o gesso frio na parede. Mas aqui o cenário assim é vantajoso, porque faz secar mais rápido. Eu vou fazer o teste e depois eu te aviso o que deu. A gente pega alguma coisa para misturar, se você não tiver uma parafusadeira assim para poder misturar, você pode usar a mão mesmo. Aqui é mais rápido. Aqui a gente passa a primeira mão sem precisar de ficar esquentando ainda a cabeça se o acabamento ficou bom. Só para fazer o desenfrenchimento. misturar a massa vai iniciante, não vai matar o gesso não, tá? Agora seca muito rápido, mas já vai dar para eliminar aqui, olha. Aí, aqui ficou perfeito. Agora vou terminar o que ficar. Agora vou usar um produto aqui para passar na parede, gente. Eu estou pegando do jeito que ele vem, só estou misturando ele bem para ficar totalmente homogêneo. Mas alguém, se tiver usando um produto de qualidade às vezes melhor, pode misturar um pouquinho de água. Alguém sabe o que é? Só vou passar por cima de onde eu usei o gesso. Somente naquelas partes onde está muito suja, essas coisas assim. Segue aí e me deixe no comentário aqui embaixo se vocês sabem o que eu estou usando aqui por cima. A primeira mão de tinta em cima dessa parte pior eu já dei. Agora eu tenho que esperar de quatro a cinco horas. Eu vou deixar para amanhã. Quanto mais tempo você deixar, melhor apertar a próxima mão. Igual aqui, por exemplo, essa parte aqui, parece que é onde as pessoas encostam muito a mão para entrar no quarto. Deve ser criança. Está gorduroso. Então o que acontece? Não secou. Se passar mais tinta, vai grudar na outra tinta e nesse lugar fica marcado. Amanhã ele já está seco, aí você pode dar uma segunda mão. Agora eu vou pintar esse quarto aqui. Vai ser o último do dia. Mas lá é muito escuro e não adianta nem tentar gravar. Ô gente, um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Ah, você sabe qual é esse produto que eu passei aqui na parede hoje? No próximo vídeo eu vou contar, hein? Se você souber, deixe aqui no comentário, aqui embaixo, aqui. Deixe aqui que é muito importante você saber qual é esse produto. Vamos ver se alguém sabe. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.